Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, esse tem na app link na descrição. Vamos então pro nosso filme homenageado de hoje, que é Os Imperdoáveis. 30 anos de imperdoáveis, hein? Quem diria que há 30 anos atrás o Clint Eastwood já fazia papel de velho. E ele já tava velho, ele já tinha falado que não ia fazer mais bang bang. E não fez mais. Mas esse ele já tinha falado antes, não é? Eu tava lendo sobre isso. Ele tinha falado que ele tava meio cansado. Ele fez o Pale Rider em 85, né? O Cavaleiro Solitário, que é um grande filme. E assim, eu acho que Clint Eastwood talvez seja o ator mais associado a Weston da história. Mais até do que John Wayne pra mim. Porque ele foi o ator do Weston da ruptura, né? O ator do Weston que começou a não ser o Weston heróico. Ele fez lá a trilogia dos Dólares e fez um dos filmes que é um dos filmes da minha vida, que é Três Homens em Conflito, né? O bom, o mal e o feio. Que já é o Weston questionador violento, que mostrava que não tinha glamour na conquista do Weston. Foi conquistado em cima de sangue, de ódio, de racismo. E ele era o grande cara nisso aí. E quando chegou Os Imperdoáveis, eu acho que ele falou, eu sou o cara que pode desconstruir de vez todo o mito do Weston e fazer um último grande filme do último grande trabalho de um último grande pistoleiro, né? E eu gosto de Os Imperdoáveis pela simplicidade que o filme tem. A simplicidade dele fala tudo, né? O cara, ele era o cara mais violento e filho da puta de todo o Weston. Matou tudo, ele fala no filme, né? Eu matei tudo que você puder imaginar, que rastejou sobre a terra, eu matei. Conheceu uma mulher, se apaixonou, deixou de ser aquele cara, teve filhos, a mulher morreu, virou rancheiro, acabou a vida dele. Até que chegou o último serviço e ele precisa pela grana. O Morgan Freeman, que era o parceiro de matança, ele fala, a gente tem um último trampo aí, a grana é boa. O que que é? Ah, umas prostitutas aí que um cara talhou o rosto de uma delas e a gente tem que matar esse cara. Então chama um menino que se acha o grande pistoleiro jovem e tudo é cagado, né? Aí vamos pra essa cidade que tem um xerife que se acha o cara também, que é o Gene Hackman, e aí as prostitutas colocam uma recompensa no cara, aí chega o Richard Harris, que é o grande pistoleiro inglês, o Englishman Bob, leva um pau do Gene Hackman. Então assim, tudo que a gente puder imaginar de cânone e de convenções do Western, o Clint, isso destrói nesse filme. E ele é muito comedido a fazer isso, né? Ele envolve a gente com a história do personagem dele, o William Money, o Bill Money. E toda vez que alguém fala, você é o cara, ele fala, eu não sou mais esse cara. Tudo que você ouviu é bobagem, é ilusão. Tem um cara que tá escrevendo o livro do outro, ele fala, você que é o grande pistoleiro, ele fala, esquece isso, você não vai glamourizar a minha história, porque ela não tem glamour, é só merda. O que que eu tenho? Eu sou pobre e fudido, tenho uma fazenda de porco pra tentar criar meus filhos, minha mulher morreu, eu não tenho nada aqui. Eu não consigo nem recuperar um pedaço da dignidade que ele tenha. E isso espelha muito a história moderna americana, né? Eu acho que a desconstrução do Western casa com o final da Guerra do Vietnã, com aquela coisa da sociedade americana como o American Way of Life, o sonho que a gente vê, cara, é só merda que tem. Não tem nada concreto que a gente possa se segurar aí. Ele faz um paralelo muito bom que chega no ápice do clímax do filme quando ele realmente mostra quem ele era. Então não tem discurso, não tem nada, né, pra contextualizar, né? Eles vão atrás dessa vingança, o menino que quer ser o pistoleiro é um cagão que nunca matou ninguém, na verdade, começa a chorar quando tem que puxar o gatilho e matar uma pessoa. Os caras que estupraram lá e cortaram a cara da prostituta não são ninguém também, não é nada de bandido perigoso. A prostituta é equivalente a um cavalo, né? O dono lá do bordel fala Ah, me paga um cavalo aí que tá de boa e tal. Então é uma coisa muito triste pra todo mundo, né? Até que mata um amigo dele. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. E pega de um jeito assim que é... Não tem discurso, não tem clímax, né, de um crescendo emocional. Só piora. Então ele entra, tá um amigo dele morto, colocado na porta do bar, né, que é o Morgan Freeman. E a gente fala Quem é o dono do bar aqui? O cara fala Sou eu. Pá! Fala assim, se você botou meu amigo morto, você sabia que você podia... Você podia morrer aqui. E assim, não tem um grande tiroteio. Ele mata geral, mano. Tanto que a última cena dele com o Gene Hackman, né, que é o xerife, é de matar. Porque o cara olha pra ele fudido. Ele fala Eu não mereço morrer assim. Ele fala Eu mereço. Não tenho nada a ver com isso. Pá! Eu não sei nem quem é você, velho. Só que vocês mataram meu amigo. Então é isso que dá. Então ele começa muito como ele termina, né? Com um nada. Com um cara que é nada. E ele conseguiu nada. Isso faz muito sentido, realmente, né, com a postura dele na vida e a proposta do filme, né? Porque o filme o tempo inteiro tá buscando desconstruir essa imagem, né? E mostrar que o cara que se deixa levar por isso acaba se fudendo no final, né? Não tem redenção, velho. Acho que o título preferido Os Imperdoáveis é isso. Você não tem perdão. Não vai chegar alguém e vai falar Não, agora você vai morrer em paz. Você não vai ter essa paz. O mundo é bruto. A conquista do Oeste foi bruta. Morreu gente pra cacete. Eles exterminaram nações nativas americanas inteiras, assim, né? Quando o exército entrou pro Oeste eles foram matando geral porque a civilização não tá chegando, né? Quem joga Red Dead Redemption principalmente os dois vê muito isso, né? Não tem glamour ali. É só morte. A morte do filme é banalizada. Ah, no jogo, né? Ah, eu tenho que conseguir dinheiro. Então eu vou matar um cara aqui que tá a cavalo. Bom, roubei, matei, acabou. Você foge e a polícia chega e você acabou. Não tem... Não tem culpabilidade. Não tem lei, né? Não tem nada. Mas a civilização tá chegando no Red Dead Redemption, né? Então eles tão ficando acuados e ele fala o tempo todo, né? Pessoas como a gente não tem mais espaço nesse mundo. Então o personagem do Clint Eastwood é isso. Pessoas como eu não tem mais espaço nesse mundo. A civilização vai vir e o máximo que eu posso fazer é dar um pouco de conforto pros meus filhos porque eles que vão se fuder nesse futuro que chegou aí. Pra mim, acabou. E é maravilhoso como ele vai embora, né? Chega pro moleque que deve ter os seus... auge dos seus nove anos uma menina de seis, sei lá. Falou, então, duas semanas aí, tô vazando. Se quiser, mata uma galinha. Abraço, falo. É isso. É muito bruto já. Porque não tem... Não existe adolescente nessa época, né? Ou você é criança ou você já é um adulto. Então, assim, você tem que ficar sozinho aos nove anos. Tu é adulto, velho. Tá aqui o rifle. Se vier lobo, coiote se vira pra matar. Se não conseguir matar também... Aconteceu, né? Paciência. Era muito brutal. E o filme... O filme traça essa brutalidade. Tanto que, depois de Os Imperdoáveis, nenhum Wesley não consegue ser mais... Yey! Herói. Não dá! Não dá! É isso. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma